E aí pessoal, tudo beleza? Bom gente, eu estava passeando aqui por São José dos Campos, é interior de São Paulo E eu achei por acaso essa casa de fliperama que é a X-Mold Na verdade lá não é só uma casa de fliperama, ela também é uma lan house E tem uma loja com algumas coisas de games e de PCs também Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês como funciona essa loja E o quão bacana foi achar essa loja, eu achei do nada Eu estava passeando aqui no bairro Andrômeda de São José dos Campos Passeando, andando pela calçada De repente eu me deparei com essa loja Fiquei muito feliz, fiquei empolgado principalmente de ver essa placa do Street Fighter Champion Edition E pedi para o dono da loja, o Márcio, para filmar, para mostrar para vocês E a X-Mold vocês podem ver que ela existe desde 2005 Prestando serviços de fliperama e de lan house também Aqui vocês podem ver que é um gabinete antigo, estilo anos 90 Mas todas as máquinas dessa loja tem uma Raspberry ou então uma Pandora Box Naquele sistema que tem multijogos Apesar de ser uma Pandora Box, por exemplo, nessa máquina Que tem centenas de jogos clássicos O gabinete é antigo, estilo anos 90 mesmo Dá para ver que esse gabinete já faz muito tempo que ele está aqui na loja É um gabinete classicão Tem estilo aqueles gabinetes que a gente jogava em fliperama de boteco Gostei muito, achei bem bacana, está bem conservado E as outras máquinas são um pouco mais modernas Está com televisão de LED, de LCD Já um pouco mais geração atual, geração mais moderna de fliperama Mas mesmo assim, continua sendo os fliperamas clássicos que a gente jogava Essa parte da loja você pode ver que tem alguns consoles Tem controles de consoles antigos, peças de computador Tem até um Playstation 4 ali para vender Jogos de Playstation 3 E essa parte é a parte da Lan House Bem estilo começo dos anos 2000 Com vários computadores para você acessar a internet E jogar online também E olha só, tem até uma placa aqui O bom jogador é quem ganha sem ter que quebrar a máquina É bem estilo aqueles posters que tinha Nos fliperamas dos anos 80 e 90 Dá até um charme especial retrô na loja Aqui também tem um fliperama de corrida E aqui do lado tem um fliperama que pelo jeito ele está desativado Segundo o Marcio, o dono da loja É um fliperama que está em manutenção E tem essa máquina aqui também com o Ivo Ryu aqui Muito bonita a estampa dela Achei interessante também Essa decoração com Pac-Man Ficou bem clássico, ficou bem anos 80 Uma decoração bem feita, bem bonita Dá um visual bem legal na loja E é isso gente, a X-Mode ela opera hoje Até a gravação desse vídeo com 4 máquinas de fliperama Alan House e uma loja também Com peças de computador, peças de games e acessórios Agradeço o Marcio que é o dono da loja Que deixou a gente filmar lá numa boa Tive um papo bem legal com ele Ele é um cara que gosta muito de games retrô Por isso que ele mantém o carinho e a dedicação por essa loja Mantendo aí a nostalgia dos jogadores de fliperama dos anos 80 Achei muito legal a loja dele Bem bacana E essa iniciativa que ele tem também De manter uma loja funcionando com fliperamas antigos Achei muito legal E pra você que quer conhecer a X-Mode Ela fica no Andrômeda, tá bom gente? Em São José dos Campos Bom gente, se você gostou desse vídeo Dá um like, comenta embaixo a sua opinião Compartilha esse vídeo pra aquele seu amigo Que tem saudade de jogar fliperama Que nem nos anos 90 Mas agora vocês me dão licença que eu também vou jogar um pouquinho E matar a saudade dos fliperamas, tá bom gente? Nos vemos no próximo vídeo Falou, valeu, abraços Tchau, tchau